Meu cachorro, meu amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre, abre o ar Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu perinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miao, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos A milha e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira a milha e seus bichinhos Gira a milha e no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ô O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, 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 ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A thai nadava pra cá A thai nadava pra lá A thai nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A mina pulava pra cá A mina pulava pra lá A mina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um carangueiro Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Você já conhece as novas playlists da Gira Millie? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas Tem diversos tipos de playlists As longas pra viagem As mais animadas pra festa de aniversário E tem até as mais calmas Com historinhas para a hora de dormir Diversão garantida é com a Gira Millie Mili, Mili, beijos pra você Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com a Gira Millie Com a Gira Millie vem dançar Num castelo vem brincar Não ter a rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira Millie Com a Gira Millie Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a Gira Millie vem dançar Num castelo vem brincar Não ter a rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira Millie Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Vamos ser Vai ser Transcrição e Legendas Pedro Negri A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Mamãe e Papai, conheça as playlists da Gira Millie Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Gira Millie Millie, Millie beijos pra você Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer Faça a janelinha, faça a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Gira, Mili Gira, Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e ti Tai e ti Tai e ti Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Juba e tromba Juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e tromba Nina e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Olá, Mili Amigo! Eu e a minha turminha Estamos te esperando todos os dias Em nosso canal do Youtube Inscreva-se já! Peça ajuda a um adulto! Olá, Mili Amigo! Venha fazer parte do mundo mágico da Mili! Mili Mili Beijos pra você! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ela tem a cascadura Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem a uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem a uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem a uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Mamãe e papai, assistindo GiraMili, os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países. Diversão garantida é com a GiraMili. Mili, Mili, beijos pra você! Olá, Mili amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a GiraMili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé! Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé! Ombro, gelipé, gelipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Ombro, gelipé, gelipé! Agora, sem cabeça e nem ombro! Gelipé, gelipé! Gelipé, gelipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! 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 E aí 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 Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra, mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando, corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha, vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai... Começar Mamãe e papai Assistindo Giramili, os seus filhos aprendem nomes Frutas, verduras, legumes e muito mais Educação e diversão é com a Giramili Mili, mili, mili beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o poste, olha o poste Olha o trago, olha o poste Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Vai bater Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você!